O prefeito de Sorocaba, no interior paulista, autorizou o uso de um kit covid para tratamento precoce da doença. Nele fazem parte a ivermectina e a azitromicina. O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, do Republicanos, afirma que a medida foi tomada para contribuir com a vacinação e reduzir a ocupação dos leitos nos hospitais. Na última sexta-feira, a distribuição do kit covid, que inclui o uso de ivermectina, azitromicina, paracetamol e dipirona, começou em 31 unidades básicas de saúde da cidade. A prefeitura gastou R$ 57 mil na compra dos medicamentos. A prefeitura, em hipótese nenhuma, obriga esse medicamento, essa prescrição ser feita pelos médicos e nem libera para qualquer pessoa que chegar no posto de saúde pegar. Nós temos uma responsabilidade muito grande, sabemos que estamos vivendo um momento difícil da nossa cidade, muitas pessoas vítimas dessa doença terrível. O que nós estamos fazendo é ampliando o acesso para as pessoas depois que passarem por uma análise médica. Em janeiro, a Associação Médica Brasileira, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Infectologia, já tinham se pronunciado contra o tratamento precoce da covid-19, por não haver evidências de eficácia. O Sindicato dos Médicos de Sorocaba e região contestou a medida da prefeitura. Já vários estudos em todos os países do mundo têm feito e mostrado que são ineficazes para o tratamento, seja ele na fase precoce ou tardia da doença. A Sociedade Brasileira de Infectologia não recomenda o tratamento precoce para covid-19 com qualquer medicamento, porque os estudos existentes até o momento não mostraram benefício. E, além disso, alguns desses remédios podem causar efeitos colaterais graves. Esses medicamentos usados sem nenhuma eficácia, sem nenhuma proteção, sem nenhum benefício para o paciente, podem trazer efeitos colaterais sérios, cardíacos, neurológicos, renais. Então, hoje, nós não recomendamos nenhum tipo de tratamento medicamentoso precoce. Para o prefeito de Sorocaba, o tratamento precoce pode auxiliar nesse momento difícil da pandemia. Baseado numa portaria do Ministério da Saúde que recomenda o uso do tratamento precoce, nós, aqui da cidade de Sorocaba, autorizamos na última sexta-feira para que os médicos, eles possam receitar esse tratamento precoce, quando eles acharem, depois examinar o paciente, se assim eles acharem necessário. E o paciente tem a opção também de aceitar ou não. Os médicos, eles passaram por um treinamento e também uma portaria feita na nossa cidade, para que eles, depois de examinar, eles podem ter a opção de prescrever esse tratamento precoce para a população. Uma vez prescrito, aí a população com essa receita, ela pode retirar esse medicamento em qualquer unidade básica de saúde da Sorocaba, mas sempre com a prescrição médica.